Dia de festa Aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Simpósio Aliança pelo Brasil É o lançamento A estruturação de um partido político Mas sobretudo De uma família aqui que ganha força hoje Para ter novos passos Na cena política nacional Eu converso com Fernanda Bart Apoiadora que está aqui presente Fernanda, dia muito importante Um marco histórico na política nacional hoje A gente quer ver a casa cheia É um partido que está vindo Para fazer a diferença no Brasil A gente realmente gostaria Que ele já estivesse pronto para 2020 Para ser então a alternativa Para tantas pessoas Que estão perdidas sem partido Ou em partidos que não representam Aquilo que realmente querem para o Brasil Então que o Aliança venha Que venha com força Que mantenha seus princípios sempre E que consiga separar o joio do trigo Desde o início da formação Para não virar um PSL 2 Que isso definitivamente ninguém quer no Brasil A situação hoje da política nacional Requer essa separação A retomada dos valores que foram perdidos Com certeza Eu tive no lançamento do Aliança Em Brasília E o estatuto foi lido ali pela primeira vez E o estatuto ele é perfeito Parece que é o estatuto de um partido Que todos nós sempre quisemos ver acontecer Então eu torço muito pelo sucesso do partido Acho que o Tribunal Superior Eleitoral Vai ajudar Não vai ficar fazendo corpo mole Para apreciar as assinaturas E assim, por onde eu passo Eu vejo gente empolgada, apoiando Mesmo gente que não quer se filiar depois Mas que quer ver o partido acontecer Nem todo brasileiro quer estar filiado a um partido Mas quer ver acontecer Que é um partido que vai abrigar políticos Com valores e princípios Que é uma coisa que a gente não vê Nos outros partidos Na grande maioria, pelo menos Obrigado, Fernanda Obrigada Obrigada